Olá, boa tarde, Juninho. Boa tarde a você que nos acompanha. Aqui em Paranaíba, muito tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas. Não houve registro de ocorrência, porém, trago notícias da vizinha cidade de Aparecida do Taboado, onde, na noite de ontem, o homem foi preso com arma de fogo. Ao averiguar denúncia de tráfico de drogas, investigadores de polícia flagraram o homem com arma de fogo e munição em Aparecida do Taboado. De acordo com informações da Polícia Civil, na data da última quarta-feira, dia 24, por volta das 8h30 da noite, investigadores realizavam a apuração de uma denúncia sobre tráfico de drogas, mais precisamente, no bairro Vila Barbosa. Quando, então, chegando ao local indicado pela denúncia, avistaram o indivíduo andando com a espingarda na mão, ocasião em que acompanharam o tal sujeito até o momento oportuno para a abordagem. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais constataram que se tratava de uma espingarda de pressão aparentemente modificada e adaptada para o calibre 22. O autor alegou que estava caçando e que a arma que utilizava era de sua propriedade. Assim, a equipe policial se deslocou até a residência do homem de 26 anos e, na casa, os policiais encontraram mais uma espingarda calibre 32, bem como nove munições calibre 32 intactas e 21 cartuchos deflagrados do mesmo calibre, 31 munições intactas calibre 22 e dois cartuchos deflagrados calibre 12. O homem de 26 anos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Tabuado e autuado em flagrante por posse e porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado mediante o pagamento de R$ 1.100. E agora vai responder para a justiça. De Paranaíba, Gia Martins para o Pulseira de Prata.